Olá, quarto ano, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje de matemática e o nosso assunto de hoje é grandezas e medidas. Quando nós falamos de medida, a gente tem noção de régua, a gente usa régua para medir, só que a régua ela nos limita a medir pequenas coisas. Então, quando a gente vai medir coisas maiores, nós usamos a fita métrica para poder ver o tamanho das coisas. Vamos ver esse quadrinho. Nesta sala, vamos montar o nosso bazar, porque o senhor não usa uma régua. A trena é mais comprida e por isso ela é melhor. Como nós vimos, além da fita métrica, nós também podemos usar a trena para medir coisas mais compridas. Que instrumentos vocês conhecem que são usados para medir o comprimento? Vocês já viram uma trena? Vocês já viram a fita métrica? Vocês usam a régua sempre ao fazer algum trabalho que necessita medir todos os lados? E aí, galera, responda essa pergunta para mim na nossa aula. Qual a diferença entre a palavra comprimento e cumprimento? Galerinha, preste bem atenção. Não é só na vogal que essa palavra é diferente. Ela tem toda uma diferença. Comprimento, ele dá noção de tamanho. Não esqueçam, sempre de tamanho. E cumprimentar é quando eu encontro vocês, quando eu vejo vocês e eu cumprimento vocês. Olá, crianças, como vocês estão hoje? Esse é um ato de cumprimentar. Cumprimento dá ideia de tamanho, noção de tamanho. É o que nós vamos ver hoje. Veja como Rômulo, Cristiano e Rodrigo mediram o comprimento do canudinho. Vamos lá. Rodolfo, ele mediu do 0 ao 3 e ele percebeu que o canudo tem 3 centímetros. Vejam bem, Cristiano começou a medir a partir de 1 centímetro e ele percebeu que o canudo tem 4 centímetros. Está marcando lá no 4. Já Rodrigo, ele mediu a partir de 4 e foi até o 7. Mas vejam só, o que eles tiraram de conclusão? A medida do comprimento do canudinho é igual a 3 centímetros, disse Rodolfo. A medida do comprimento do canudinho é igual a 4 centímetros, disse Cristiano, pois ele começou a medir a partir do número 1, de 1 centímetro. Rodrigo diz que a medida do comprimento do canudinho é igual a 3 centímetros. Porém, qual foi a percepção de Rodrigo? O Rodrigo mediu a partir do 4. Mas de 4 para 7 é igual a 3 centímetros. Então, ele conseguiu concluir que esse canudinho, ele tem 3 centímetros. E está certa a resposta. Então, o único que está errado é Cristiano, pois nós começamos a medir a partir do 0. Vamos lá. Agora eu vou pedir para vocês pegarem o livro de vocês e acompanharem comigo a página 36, onde ela diz assim. Pedro é mestre de obras e em seu trabalho faz muitas medições. Observe o que ele está pensando e complete as afirmações. Esta madeira tem 120 centímetros de comprimento, mas precisa de uma que tem exatamente 1 metro. Então, eu vou cortar. O que ele fez? Ele pegou, mediu 1 metro e cortou exatos 20 centímetros. No próximo. Esta argamassa tem 8 milímetros de espessuras. Preciso aumentar 2 milímetros para ficar com 1 centímetro de espessura. O metro centímetro e o milímetros são unidades usadas para nós medirmos o comprimento, como nós vimos nessa aula. 1 metro, ele é formado por 100 centímetros. 1 centímetro é formado por 10 milímetros. E 100 centímetros é igual a 1 metro. 1 centímetro é igual a 10 milímetros. 1 centímetros. Vamos lá. Então, nós indicamos assim. 1 metro é igual a representação de 1 m. 1 centímetro, ele é representado por 1 cm de sigla. E 1 milímetro é representado por 1, o m e o m. Não esqueçam, porque é muito importante. Talvez seja cobrado apenas essas abreviações. Então, vocês precisam saber do que se trata para vocês poderem fazer. Vamos lá. Continuando. Faltam 50 metros para Vladimir completar a corrida de 1 km. Vamos lá. Ao final da corrida, Vladimir terá percorrido mil metros ou 1 km. São necessários mil metros para formar 1 km. Então, indicamos 1 km por 1 km. Mil metros igual a 1 km. Então, sempre que nós ouvirmos que completamos 1 km, quer dizer que nós andamos mil metros. Mil metros igual a 1 km ou 1 km. Agora, eu quero ver se vocês entenderam tudo que eu expliquei para vocês. E nós vamos realizar as atividades da página 37, 38 e 39. Não esquecendo da pergunta que eu fiz para vocês no vídeo. Um beijo e até a próxima aula.